O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que é uma velha conhecida de muitas, mas é inédito para quem não ouviu. O que eu sou agora, que eu sou agora, que eu sou agora, que eu sou agora.